Eu tinha medo disso, percebi alguma coisa hoje enquanto ouvíamos Beethoven. Você é como a nota tônica, a nota em torno da qual todas as outras giram. Você é o lar. Hey, bravadeiros, tudo bem com vocês? Hoje temos uma resenha e vamos falar um pouquinho sobre este IA da autora Amy Harmon, chamado Correndo Descalça, um livro lançado pela Veros Editora. Então bora lá conhecer um pouquinho mais sobre esse romance super tocante. A nossa protagonista aqui é a Josie. Ela tem uma afinidade muito grande com a música e desde muito nova ela já sofreu com o trauma de perder a sua mãe. Então ela foi criada pelo seu pai e também pelos seus irmãos, só que ela acabou puxando toda a responsabilidade para si dos cuidados e responsabilidades da casa. E aí, como ela tem esse senso de querer ajudar os outros, de querer fazer o bem, até mesmo acima do que ela precisa, né? Ela vai acabar se aproximando de um garoto indígena, que é também bem reservado, mas que desde o começo vai atrair a atenção dela. Esse garoto se chama Samuel e eles se conhecem no ônibus. Os dois começam a conversar de maneira bem lenta, assim. E o ponto que eles têm em comum é a necessidade do Samuel aprender a escrever melhor, aprender a ler bem também, porque ele precisa muito ter uma nota alta para conseguir ser aprovado em um curso importante. Esse curso é nada mais nada menos do que ser um fuzileiro da marinha. Então, ele tem uma meta muito alta e, obviamente, o sonho dele é sair dessa cidadezinha em que eles moram, crescer e constituir um tipo de vida que é bem distante do que ele tem agora. A única pessoa que vai fazer com que ele fique em dúvida sobre a sua escolha do futuro é a Josie, mas, mesmo assim, ele acaba seguindo o seu caminho e a Josie fica. Os dois até chegam a trocar cartas durante um tempo, mas depois o distanciamento se torna inevitável e, apesar dos dois sempre lembrarem muito um do outro, a comunicação fica completamente cortada e o Samuel se sente, assim, errado por querer se aproximar dela e a Josie se sente, assim, extremamente chateada porque ela queria muito ter a companhia do Samuel. Os dois têm um passado difícil, o Samuel tem uma família completamente destruída, o pai faleceu muito cedo, a mãe é completamente voltada pro padrasto e relapsa e vive questionando essa questão dele deixar as origens indígenas de lado. Então, ele acaba sendo criado pelos seus avós ali, tem toda uma assistência pra isso, só que sempre está em conflito, né? E a Josie, conforme eu falei, teve a questão da morte da mãe muito precocemente e ela, depois, quando jovem, quando o Samuel está longe dela, ela vai sofrer outro grande trauma e, apesar dela nutrir uma grande emoção, assim, um grande vínculo com a música, todos esses choques de realidade que ela vai vivendo, uma hora vai ser um baque tão grande que ela vai se ver distante dos seus sonhos e distante, principalmente, da música. Antes, a música que era fator de alegria, de comoção, de energia positiva, em um determinado ponto da história vai ser fator de tristeza pra ela. Até que, inesperadamente, o Samuel volta pra cidadezinha ali e os dois vão ter uma conexão. Será que vai ser a oportunidade de reconectar o laço? De ter uma história, finalmente, a dois? Ou é só passageiro, como foi no passado? Pro Samuel é muito fácil sair da cidade, porque ele quis seguir o sonho dele e ele foi atrás disso. Mas pra Josie não é, porque ela é completamente apegada à família, ele se sente responsável pelo bem-estar de todos os integrantes da família. Então, é um conflito de interesses, mas o coração dos dois é um do outro. Sem dúvida alguma, pra eles conseguirem se manter juntos, é uma questão de deixar a vergonha de lado pro Samuel e pra Josie aprender a hora de lavar as mãos e fazer o que de fato é necessário. Se você gosta de Aie, se você gosta de uma coisa assim... Ai... Revigorante, sabe? Pra dar aquela lavada na alma e sair de uma ressaca literária, recomendo Correndo Descalça. Uma coisa bem curiosa aqui, que eu acho que é um ponto super positivo, é que a história remete um pouco ao Morro dos Ventos Uivantes, um clássico da literatura. E então, a gente tem sempre o Samuel sendo meio que... Comparado ao Hathcliff, ou Hathcliff, eu não sei como é que eu pronuncio o nome desse protagonista aí do passado. Mas, assim, é sempre uma volta, sempre aquela sensação. Será que o Samuel vai repetir o erro daquele protagonista de Morro dos Ventos Uivantes? É sempre essa sensação. E também é algo que eu gostei bastante, é toda a exposição de música clássica, o desenvolvimento da Josie quanto a isso, e como ela influencia para o bem o Samuel e pro crescimento e amadurecimento dele. Eu gostei demais dessa história, eu amo a escrita dessa autora, eu avalii então com quatro estrelas, eu tinha que trazer só pra vocês. Vale muito a pena a leitura, então, leiam e depois comentem aqui pra mim, que foi chato. E se você gostou dessa resenha, por favor, deixa aquela curtida que eu amo, sabe aquela curtida? Já deixou, né? Se inscreva aqui no Morro Godot se ainda não for inscrito, me siga nas redes sociais, estão aparecendo por aqui, tá bom? Curta muito esse vídeo, compartilhe com os migos, e a gente se vê muito em breve com mais uma resenha ou um outro vídeo por aí. Beijo e tchau! 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 Tchau!